A CDL, Câmara de Dirigentes Logistas de Lages, comemorou no último dia 25 de junho 50 anos de fundação. Uma sessão solene foi realizada na Câmara na noite da última quarta-feira, dia 18 de julho, de autoria da vereadora Aida Hofer, em conjunto com os vereadores. O plenário Nereu Ramos ficou lotado pelos colaboradores da CDL, familiares, autoridades e pelos ex-presidentes da entidade. O prefeito Antônio Seron e ex-presidente da CDL falou do evento e da importância da entidade para a Lages. É um prazer muito grande como prefeito e como ex-presidente participar e agradecer à Câmara de Vereadores por essa justa e oportuna homenagem a uma entidade de Lages que talvez mais represente a nossa comunidade pela luta, pelo esforço, pela qualidade e desejar que esses 50 anos sejam o início de uma grande jornada a todos os lojistas de Lages. Então, parabéns à CDL e parabéns também à Câmara de Vereadores por essa oportuna e justa homenagem. Durante a solenidade, uma placa e um certificado foram entregues ao presidente em exercício da CDL, senhor Marcos Gentil Tortelli Filho, pela passagem dos 50 anos de história. O funcionário mais antigo, o diretor executivo, senhor Jonathan Roberto da Silva, também recebeu uma homenagem especial. Para a gente é muito importante, a gente integra a CDL, Cidade de Lages, até mesmo o campo de vereadores, todas as entidades do mundo, a gente gosta de incentivo. E hoje foi muito importante para a gente, a gente fica muito feliz com isso. Eu acho que isso aí traz um aconchego mais perto entre CDL e Câmara de Vereadores.